Eu vim aqui para saber qual é o preço Por quanto é que está vendendo o seu amor Quero saber quanto custa os seus beijos O quanto vale o seu corpo sedutor Há muito tempo, quando era linda e vela Te ofertei minha vida, meu amor Mas preferiste em vez de ter um lar honesto Ser simplesmente comerciante do amor Não importa o preço eu pagarei O que eu quero é ter você perto de mim Mesmo que o preço seja alto, aceitarei Eu farei tudo pra poder me possuir Agora tenho pra comprar uma só noite Mesmo sabendo que estando em sua cama Serei apenas mais um outro e nada mais Mesmo sabendo que estando em sua cama Serei apenas mais um outro e nada mais Eu vou ter seu coração As pessoas